De partida Atenção Foi dada a partida para o oitavo páreo do programa Vários competidores buscam a primeira lá por fora Quasar Negra Vai livrando o meio corpo de vantagem Pelo meio papito em segundo Cabeça Nenomar em terceiro Dois copos Madison em quarto Na quinta colocação vai atuando Honest Alconor em sexto Power Puppet em sétimo Honest Boy Oitavo Hollis Elwin Nono Vão terminar a reta oposta Vão dar início a variante A ponteira A Quasar Negra Acelerou na frente Papito lá por fora em segundo Cabeça e pescoço Nenomar em terceiro Dois e três Madison em quarto Honest em quinto Em sexto por dentro Vai atuando Honest Boy Depois balançadão Elconor Power Puppet How is well E assim vão se aproximando Da curva de chegada A Quasar Negra E a ponteira Um corpo inteiro Papito em segundo Nenomar em terceiro Madison se aproxima Em quarto Honest Boy Também próximo em quinto Contornam a curva de chegada E entram pela reta final A quatrocentos do vencedor O Papito dominou Vai sacando vantagem Cabeça e pescoço Madison avança junto Com Honest Boy O Honest Boy avança Lá por dentro Cheio de ação Vem tentar a primeira Sobre o Papito E cá por fora Madison O Papito tá brigando Avança por fora Madison Vem tentar a primeira E lá por dentro Honest Boy Cá por fora Avança Madison Por dentro Honest Boy Cabeça a cabeça Sem parelhados cruzam A faixa final Talvez pequena vantagem Para Madison Ou Madison Ou Honest Boy Depois Papito Até os demais Vamos aguardar A placar Aplausos